Voltar a falar ao vivo, direto com o Ademir Santos, que tá lá em Nepomuceno. Aliás, hoje ele tá no estilo. Rose, dá uma olhada no Ademir. Olha isso aqui. Olha o estilo do Ademir. Gente, ele volta aqui em Nepomuceno. Tô numa mesa maravilhosa. A imagem aqui da Nossa Senhora da Aparecida nessa mesa pra abençoar, né, as pessoas que são católicos, né, logicamente. A Nossa Senhora abençoa e a gente, lógico, toda religião, né, a gente respeita todas as religiões. Tô falando aqui porque essa imagem é muito bonita, principalmente essa aqui tá toda revestida em café, não é isso? Café é a nossa riqueza, né? É verdade. E tamo aí, o ouro, como diz ela, o nosso ouro. É verdade, é o ouro aqui. Muito bem, Gatine. Gente, é a última entrada nossa aqui dessa manhã de sexta-feira, nesse feriado. E vocês estão felizes, né, porque eu tô sabendo aqui, ontem um show, a polícia já falou até mais ou menos quantas pessoas já estiveram aqui. A Isa vai falar já, já. Tá lotado a praça e o pessoal pode vir porque a segurança tá realmente trabalhando firme, né? É, montado uma estrutura, a estrutura tá muito bacana, né, revista na entrada, né, então, assim, eu acho que tá tudo perfeito. Acho que virou uma tradição, as pessoas, muita gente da região vindo. Os nepomucenenses que moram fora, muita gente chegando aqui, gente encontrando, tanta gente que a gente não via há muito tempo vindo, que virou uma tradição, virou um momento, um local de família vindo também, então a gente tá muito satisfeito. Tá certo, então a praça tá bonita, já tô vendo o movimento, o pessoal já tomando um chopinho, outros com a família aqui, com as crianças, bacana demais. Então, Gatini, queria que você reforçasse o convite, né, porque hoje tem evento, hoje tem o evento durante todo o dia, a noite fecha com Edson e Hudson, amanhã tem evento também e no domingo fecha a festa, não é isso? Isso, convidar todo mundo que tá aí acompanhando, o pessoal da região, o pessoal do nepomuceno, vem, traga a família, eu acho que tá bacana, eu acho que a gente precisa fazer isso, o povo precisa, a gente passou, né, isso, no momento difícil que foi a pandemia, vivemos vários, algumas crises difíceis, bravas, e às vezes algumas pessoas até questionam, ah, por que festa? O povo precisa sim, o povo precisa de divertir, o povo precisa de alegria, isso gera o comércio de nepomuceno, né? Renda pra cidade. Renda pra cidade, eu conversei com vários comerciantes, nós estamos vendendo, começou a vender agora roupa de frio, muito, então isso é bom, todo mundo muito satisfeito, eu acho que isso virou uma tradição e parabéns a Isa, parabéns que traga essa, tá trazendo essa alegria, uma festa que não tinha, agora virou, vai virar tradição, já virou. Muito bem, Gatini, que é o vice-prefeito, parabéns, obrigado mais uma vez, confiar no nosso trabalho. Isso aí, primeiro, obrigado aí, TV Alteral, sempre presente com a gente aqui. Valeu. Isa, a responsabilidade é muito grande e a polícia já fez aí uma estimativa, quantas pessoas mais ou menos passou aqui ontem? Segundo a PM, 12 mil pessoas. E hoje então passa, né? Ah, hoje vai arrebentar, né, além do que, hoje é feriado, então muita gente que não tinha chegado aí ontem, deixou pra vir hoje, e é isso. E podem vir, né, Demir, porque como nós não tivemos 12 mil pessoas, nenhuma ocorrência, nós temos aqui oito câmaras monitorando todo o entorno, nós temos mais de 150 seguranças, né, brigadistas. Chegou um ônibus cheio aí já já. Chegou. Brigadistas, então assim, a PM, a Polícia Civil, então nós estamos assim bem satisfeitos mesmo. É um evento para a família, é um evento para a Nepomucena. Lembrando que nós vamos ter, né, rua de lazer para a criançada, já está montando, então gente, ó, vem todo mundo para a praça. Tem coisa para comer gostosa? Vamos comer já, né? Tem churrasco, tem torreio de rolo, comida japonesa, né, então pode vir aqui, aqui acha. Muito bem. Ô Isa, para a gente fechar, para a gente fechar, mais uma vez, a gente vai dar uma passada, falar para o pessoal que está nos acompanhando aqui. Primeiro vem cá, chega aqui, olha, olha, o tio, olha, o que que você trouxe aí? Riz de rolo. Olha, olha aqui, ó, pelinha, fecha aqui, ó, dá só uma olhada. Ô Isa, esse aqui é para arrebentar, né? Esse aí é de casa, né, velho? Tem uma vaca tolada também, agora mesmo fica pronto. Tem mais, o que que tem? Vaca tolada. Olha, gente, vaca tolada. Esse é de casa, a Isa está acostumada, né? É um tempero bom, é da família. É bom, deixa eu ver aqui, você que está em casa aí agora, está almoçando aí, ó, ó. Ah, dieta hoje não tem não, hoje é feriado. Hoje não tem dieta não. Hoje é feriado. Gente, ó, uma vaca tolada para você experimentar. Meu Deus do céu, que maravilha, parabéns, viu? Pois, então, para a gente fechar enquanto eu vou comendo aqui, tem para todo mundo aqui, eu falei com o presidente do sindicato, o Bruno, dizendo desse trabalho que o sindicato fez também, para quê? Para trazer, para, na verdade, levar o nome de Nepomuceno para o Brasil inteiro, né? É, essa que é a, né, a função do festival é festa, é, mas é principalmente fomentar, né? Fomentar o comércio, fomentar o nosso café, mostrar as inúmeras possibilidades do café, é apresentar a arte, né, através do artesanato, através do cinema, através da arte circense, das brincadeiras. Nós temos ali a Rua do Futuro, que são as faculdades presentes aqui, as escolas estão ali na Rua do Futuro, para apresentar para todos, né, que o futuro está na mão de quem está aí e quem virá. E é isso que a gente tem que cuidar. Tá bom, parabéns para você. E para encerrar, eu consigo falar com o Rafael aí, para saber se ele sabe a resposta da dona Lourdes. A dona Lourdes está acompanhando o programa, é no nome da minha mãe, não vou esquecer, nunca mais. Rafael, está tudo bem aí, Rafael? Querido, está tudo bem, manda um beijo para a Isa, fala com ela que amanhã eu vou estar aí, viu? Agora eu já sei o que é, a resposta é cupim, tá certo? É, Rafael, você sabe o que é? Praga no pasto, dona Lourdes manda fazer. Tá, ele não ouviu. É, o que é no boi, quer mesmo? É, enfeite no boi. Então vamos lá, praga no pasto, enfeite no boi e eu e a Isa comemos. Rafael sabe qual que é a resposta aí, Sander? Sei. Olha aí para mim. Cupim, cupim. Deixa eu ver. Come. Acerto? É isso? Ah, eu não come chifre não. Ah, que chifre, pelinha, ninguém come chifre não, rapaz. Não, não é chifre não, do amor de Deus. Vai se lascar, pelinha. O Rafael acertou. O que é, o que é, Isa? O cupim. Mas alguém me soprou também, viu, rapaz? Já sopraram, mano. Então tá aí, dona Lourdes, foi alegria então, hein? Então é praga no pasto, enfeite no boi e nós comemos, não é isso? É, cupim, delicioso. E fecha no amarilho lá no final, lá. Olha aí, olha o amarilho, já tá tomando um aí, ó, com a turma aí, ó. Muito bem. Isso, então, parabéns pra você. Bom feriado, bom feriado, sucesso, porque realmente é a cidade de Nepomuceno, é show. E o Rafael falou que vai vir à noite, né? Ah, tô aguardando e muito obrigado pela Alterosa, né? Está sempre presente conosco aí. É uma honra e um prazer recebê-los. Tamo junto. Rafael, eu vou comer esse torresminho aqui, tá? Depois tem vaca tolada. Hum, meu amigo. Aí eu tô em casa. Um abraço, eu volto segunda-feira, ao vivo, no Alterosa Alerta. Ó, inchada neles. Tá tirando a barriga.